Já está em vigor a lei que concede descontos de 90% nas dívidas de IPVA e nas taxas de licenciamento e multas de trânsito do DETRAN e Secretaria Estadual de Transportes, CETRANS. As motocicletas de até 170 cilindradas estão isentas do imposto. O governo vai dar um desconto de 90% para o pagamento à vista nesse IPVA que está em atraso, ou seja, que até 2022, né, então débitos anteriores a 2022 terão desconto de 90%, ou seja, vai pagar 10% se o pagamento for feito à vista. Além disso, o governo também está dando esse mesmo desconto para créditos de natureza não tributária. O que seria isso? As multas, multas que foram aplicadas pelo DETRAN e pela SETRANS. Então, não vamos confundir, multas da PRF não entram, que são multas federais. Então, essa lei é uma lei estadual, ela está extinguindo 90% dos créditos para multas estaduais, DETRAN e SETRANS. Também não entram aquelas multas que foram por motivo de embriaguez ou uso de droga, está fora da lei. Frisando, para veículos de duas rodas até 170 serem entradas, motos até 170 serem entradas. Ainda de acordo com a lei sancionada pelo governador Rafael Fonteles, ônibus de propriedade de empresas ou consórcios de empresas que realizem o transporte coletivo de passageiros na região metropolitana de Terezina, adquiridos a partir de 2023, não vão precisar pagar IPVA. Outra novidade que a lei traz também é que os estudantes da região metropolitana de Terezina e os servidores públicos terão gratuidade nas passagens de coletivo em Terezina. Com o programa de regularização de débitos, várias taxas tiveram redução. A taxa anual de licenciamento, por exemplo, caiu de R$ 73,44 para R$ 48,81. O governo está reduzindo o valor de algumas taxas lá no DETRAN. Por exemplo, taxa para permissão para dirigir categoria A, ela era de R$ 302,00, vai passar para R$ 198,00. O primeiro emplacamento dessas motos até 170 serem entradas, de R$ 148,00 para R$ 99,00. A renovação de licenciamento anual também dessas motos aí, o licenciamento, a taxa vai ser reduzida. Então o governo, além de estar dando esse desconto no IPVA, nos licenciamentos de anos anteriores e nas multas, ele está dando também uma redução nos valores das taxas aplicadas que hoje estão em vigor lá no DETRAN. Isso é um incentivo que o governo Rafael Fonteles está dando aí para que os motociclistas piauiense se regularizem e andem com mais segurança. Com o objetivo de reduzir os acidentes de trânsito, o governador Rafael Fonteles ainda irá regulamentar mais benefícios para os condutores estarem habilitados, utilizando capacete e respeitando as regras de trânsito. Tem um normativo aqui na lei, que está dependendo de regulamento, que o governo vai estar autorizado a comprar capacete para aqueles condutores que forem multados devido à ausência de capacete. Então, o que o governo pretende com isso? Preparar reduzir os índices de acidentes, principalmente acidentes automobilísticos aqui no estado do Piauí. Ele está dando todos esses incentivos para que nossos contribuintes, nossa população, ela possa andar regularizada e com segurança.